O que é isso? É o endereço dela. Vai lá, vai ver com seus próprios olhos como eu vi. Vai sentir como eu senti. E aí você me diz se essa moça não é amante dele e se essa menina não é filha dele. Vai. E se ainda ficar alguma dúvida, peça o exame de DNA. Aí a gente vai ver quem tem a razão. Isso aqui não me interessa mais. Pra quê? Tá. O que é que me importa quem é e quem deixa de ser a Fernanda? Se ela é amante, esposa, irmã, filha do Theo. Abri meu casamento, Luan. É, acabou. Explodiu. Não tenho mais nada a cobrar. O que você quer dizer com isso? Isso que você ouviu. Abriu meu casamento. Explodiu. Fez-se em mil pedaços. Você vai mesmo se separar do Theo? Ou vai ser aquele chove numa olha de dias, meses, anos pra depois vocês resolverem tudo numa nova lua de mel? Eu não vou me separar do Theo. Eu já me separei do Theo. É tudo por um fio, gostava? Então, cortei o fio. Joguei tudo pro alto. Que símbolo você quer que eu jogue no lixo pra você acreditar? Minha aliança da mão esquerda? Então tá aqui, meu bem. Pronto. Como acabou, Helena? Como acabou? Se o Theo continua aqui, no armário, olha só suas roupas, camisa, pijama, cueca, tudo, tudo. Fui eu que acabou com o casamento. Sou eu que tô indo embora. Não, você não vai embora. Quem sai de casa é o homem, não é a mulher. Eu sei tudo sobre isso. Eu leio, eu pesquiso na internet, eu vou à palestra sobre o assunto. Ai, lá vem você. Tem que me ouvir. A mulher é que fica com a casa, com os filhos, com os empregados, com a televisão, com o cachorro, com tudo. O homem só leva as contas pra pagar. Ah, você tá muito enganada. Você acha que eu penso assim como você. Tem que pensar. Tem que deixar de ser perdedora. Você não pode sair assim, com uma mão na frente e outra atrás. Isso aqui tudo é seu, Helena. O gano seu. Esse apartamento foi comprado com dinheiro do Theo. Ah, é? Pra quem ele comprou? Pode me dizer? Pra nós. Nós quem? Quem é nós? Ah, e o Theo, o Lucas e eu. Você tem que mudar essa ordem. Na família, a mulher vem primeiro, depois vem os filhos e depois, por último, vem o marido, entendeu? Você tem que pensar que nós é você, depois o Lucas e depois o Theo. Nós tem que ser você, o Lucas e o Theo. Você primeiro e o Theo por último, entendeu? Mulher não sai de casa, não abandona o lar, os filhos, nada. Mulher não vai sair na madrugada pra ir pra um hotel com a cabeça abaixo carregando uma malinha. E muito menos ir pro bar sozinha chorar nos ombros do barman. Eu não sou essa dondoca que você tá pensando. Mulher quando briga com o marido não vai dormir no sofá. Quem dorme no sofá é ele. Meu Deus do céu. Como é que você não aprendeu isso com tanta experiência de vida? Eloísa, eu não sou como você. Para de adormentar. Eu quero resolver a minha vida, começar a vida nova hoje. Eu quero arrumar um apartamento pra mim, pro meu filho, comprar minhas coisas com meu dinheiro. Como é que você vai começar uma vida nova com todos esses problemas? Deixa os problemas pro Theo. Ele que vai procurar um lugar pra morar, comprar um carro. Você tem teu trabalho pra cuidar, teu filho pra cuidar. Meu Deus do céu, Helena. Você é uma professora, uma mulher experiente, preparada. Você tá agindo que nem uma menina voluntariosa que prefere quebrar o brinquedo do que lutar por ele. Você não pode me ensinar nada sobre nada. Que vivência você tem pra querer me ensinar tudo isso? Não é só com a vida que a gente aprende a viver. Engano seu. É só com a vida que se aprende. Agora vê se me deixa em paz, que eu quero sair daqui o mais depressa possível. Você vai se arrepender, Helena. Talvez, meu bem. Não vai ser a primeira e talvez não seja a última. É, a primeira pode ser que não. Mas a última. Quem sabe? Pensa que as chances não acabam? Que chega um dia que não fica tarde? Pode ser. Mas eu não tenho medo dos problemas. Vai mesmo pro hotel? Ou quer um asilo provisório na minha casa? Ou na casa da Hilda? Se eu precisar de asilo, eu vou pedir a Hilda. Porque com você não dá pra ficar, não. Nós não temos nada em comum. Bom, enfim, eu não quero dar trabalho pra ninguém. Eu vou pra um hotel e até arrumar um apartamento pro meu filho. Quem vai pro hotel é o marido, sua boba! Meu Deus, você vai começar de novo? Você não pode sair daqui com as mãos abanando. Você tá deixando tudo que seu pra trás. Inclusive o seu filho. O meu filho não é um objeto pessoal. Ele vai comigo pra onde eu for. Então tá. Então você vai levar o Lucas pra um hotel. Corre lá, faz a malinha dele e avisa na escola que ele mudou de endereço. Ele tá morrendo de... Para de me atormentar! Para! Vê se me deixa em paz! Será que você não tá percebendo? Sou eu que tô querendo me separar, não o hotel! Sou eu que tô querendo recomeçar a minha vida do zero! Helena, você que não me entendeu, eu vou ter que repetir. A mulher não começa do zero quando o casamento acaba. Quem começa do zero é o marido. A mulher começa de onde parou. Fica aqui com o seu filho. Se você quiser, troca essa cama. Mas fica aqui e deixa que ele se vire!